Fala aí gente, mais um vídeo aqui no canal do Raptor Studios e eu tenho uma pergunta para vocês pessoal Vocês aí estão animados com os novos dinos da Amatel? Vocês acham que essas linhas que a gente tem nos dias de hoje é boa? No vídeo de hoje eu quero comentar aqui junto com vocês sobre algo que está sendo pouco comentado aqui na comunidade brasileira em específico Que é sobre colecionar os dinos da Amatel nos tempos de hoje, nos tempos modernos Basicamente esse vídeo aqui é até uma crítica social, o momento delicado que o Brasil está vivendo, a taxa, a inflação, os preços abusivos, o dólar aumentando E também tacar um pouquinho aqui no pau aqui da Amatel que está vacilando um pouco nessas linhas que são linhas genéricas E cara, é ridículo comparar as linhas que a gente tem de hoje em dia com as linhas passadas A Dinoscape já dá uma surra nas duas que a gente tem de hoje em dia Então no vídeo de hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre isso e óbvio que vocês vão participar aí nos comentários E eu estou bem animado para ouvir a opinião de vocês aí nos comentários se vocês concordam comigo e a opinião de vocês é claro Então bora lá para o vídeo Um dos principais motivos aqui do Brasil que já não é uma novidade isso sobre colecionar dinos que está bem difícil é o preço Pessoal, eu separei algumas prints aqui que são minhas prints que eu tirava lá na época Lá entre os anos de 2020 até o comecinho de 2022 Sobre os dinos e os preços que eles tinham na época nas principais lojas E é isso aí gente, o primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês que dá uma dor no coração mostrar isso aqui no dia de hoje É o Sinoceratops, pessoal Olha o preço que ele era lá na Magazine Era da Magazine, mas era vendido pela Casas Bahia Era uma colab lá dos dois Mas enfim, são as duas principais lojas aí do Brasil E cara, olha o preço que era o Sinoceratops E agora vamos comparar esse Sinoceratops com o Paquirinossauro nos dias de hoje Eu sei que ambos os dinossauros são diferentes, espécies diferentes Mas são da mesma família E basicamente os dois é eletrônico Ambos fazem parte de uma série Tanto que esse sino é do Acampamento Jurássico E o Paquirino de Teoria do Caos São dois Ceratopsídeos Apesar de ser espécies diferentes Basicamente os dois é a mesma coisa no termo de boneco Os dois fazem parte das séries E ambos são eletrônicos É absurda a diferença que teve É surreal Isso aí também teve com os Attack Packs Eu vou ser sincero, pessoal Os Attack Packs da Matel de hoje em dia é uma porcaria Eu mostrei aqui pra vocês os vazamentos que tiveram dos Attack Packs novos Que vocês viram A maioria são de dinossauros que nem paleontólogos devem conhecer muito E cara, é absurdo os Attack Packs de hoje em dia Estão fora do padrão da Matel São mais ou menos Me churucas de um material bem podre Eles são bem pequenininhos E aqui no Brasil Vocês já sabem 90, 100 reais Nenhum bicho minúsculo É muito triste E agora comparo o preço dos Attack Packs De hoje em dia que não são nada interessantes Eu não estou falando só do preço E também do material E da decadência que a Matel teve, pessoal Não são interessantes São mais pequenos ainda Parece que eles estão mais pequenos ainda E agora comparo com os Attack Packs passados Eu vou citar só alguns Porque tem muitos Attack Packs E em 2020 começou a ficar salgado o preço Para ser sincero Que é esses aí que está aparecendo na tela Que é o Trodom A Bolota Foi nessa época que eles começaram a ficar um pouco mais caro Com a chegada de Campamento Jurássico A Bolota obviamente era mais cara Porque era a queridinha da réplica Todo mundo gostava muito da Bolota O pessoal gosta Nos dias de hoje Mas ela não tem tanto destaque igual tinha Que cara Ela tinha um hype muito grande a Bolota E cara Olha os Attack Packs antigos Eu vou colocar alguns outros na tela Olha o material Olha a diferença Agora olha os de hoje em dia Eu não me interesso Eu vou ser sério Eu não me interesso em nenhum Attack Pack Nos dias de hoje É muito triste isso pessoal Então eu li alguns exemplos Do preço E também do material Da Mattel Eu vou usar um outro exemplo aqui Dos materiais de dinos da Mattel Para vocês verem que estão sendo meio a boca Está aí na tela aparecendo o Pachirinossauro Que voltou E pessoal olha o Pachirinossauro de falão Aqui no comparado que a gente tem o de hoje O de hoje é bonito sim Não estou falando que ele está zoado Ele está bem fofinho Ele é bem grandinho na anatomia Como devia ser Agora mas não dá Pessoal para comparar com o primeiro Pachirino Que a Mattel lançou Que é um dino místico É um dino lendário Sonho de consumo de todo colecionador Entenderam a diferença? Olha o tanto de detalhes Que o Pachirino tem O antigo Comparado com o de hoje em dia Que esse de hoje em dia aqui no Brasil É 200 para cima E na época que lançou esse Pachirino Veio bastante escala aqui no Brasil Apesar de ter sido cancelado Entre aspas Que ele foi substituído Ele era O nome dele era Sino Ceratus Tem um valor bem interessante Ele era 120 130 E é triste isso Cara Olha a diferença dos dois Um é antigo para caramba E o outro é moderno Com um preço Bem abusivo É triste mesmo E para encerrar Com chave de ouro Para eu deixar vocês Mais com dor no coração Assim como eu também Pessoal Olha o preço do Spino Legacy Em 2021 Barra 2022 Aqui no Brasil Cara A gente reclamava do preço Da época Tanto que teve vídeos Na época Falando Por que o Spino Legacy É tão caro E olha aí pessoal O Spino Legacy Que hoje em dia Isso aí é preço de pinga Agora compraram o Spino Legacy Nessa época Que chegou em bastante escala Aqui no Brasil Black Pinax Que o Black Pinax Hoje em dia É muito caro É a melhor figura Do ano Da Mattel E tem esse preço Absurdo Aqui no Brasil É absurdo É quase 500 reais Aí Quase metade De mil reais Cara É muito caro Esse Black Pinax Entenderam E o Spino Nessa época Era um lançamento E quando ele chegou Ele era esse preço Aqui no Brasil Agora olha o Black Pinax Que é um lançamento Também Nos dias de hoje É absurdo Tanto que poucas pessoas Adquiriram esse Black Pinax E o jeito agora É esperar uma promoção Então vocês entendem Pessoal Que eu quis dizer Aqui no Brasil A diferença absurda Que teve nos preços E deixando isso aí De lado de preço Vamos se aprofundar Aqui mais No material Do Ginos E também falar Das linhas sem graças Cara Antigamente A gente tinha Prime Attack Que nem é uma linha Tão B10 da Mattel Mas é Comparado Porque as linhas De hoje em dia Dá uma surra Em quase qualquer Uma que a gente tem Vamos lá Hoje em dia A gente tem o que? Epic Evolution E Epic Attack Que basicamente é um fracasso Tanto aqui no Brasil Tanto lá na Grinha Hoje em dia A gente tem essas duas linhas Que não interessa Que não interessa quase ninguém Poucos se salvam Da Epic Evolution Um pouco Mas a Epic Attack É nítido Que é triste Tanto o preço Tanto os dinossauros Vou dar um exemplo aqui Que bastante pessoas Adquiriu O Velociraptor O Jurassic Park 3 Da Epic Attack Que é fora do padrão Fora de escala Ele parece mais um Ultra Raptor Do que um Velociraptor É triste O material É Os mecanismos Basicamente é a mesma coisa É a luzinha vermelha Na barriguinha É isso O Spino Também é um belo exemplo Apesar desse Spino Ser bem diferente Não tem como comparar Esse Spino Com os passados Que a gente teve Não tem Não tem Esse aí Comparado com os outros Spinos Ele é o pior Apesar de ele ser bem diferente Em termos do crânio E etc É ridículo Essa linha pra mim Eu considero um fracasso A Epic Attack E como eu já disse Cara Não é nada interessante Os mecanismos É a mesma coisa Os mesmos dinossauros De sempre Porque sei lá Eles não lançam Sauropagnates Como eu já falei Várias vezes Cadê um Sauropagnates Da Matel Infelizmente não tem Então decaiu muito Esse termo de linhas Não são mais linhas Interessantes É linhas Completamente aleatórias Eu acho que a única linha Que se salva Pessoal Que os dinos são bons Mas infelizmente Está chegando pouco Aqui no Brasil É a linha de teoria do caos Que apesar de um precinho Está bem carinho Assim Dos pequenininhos Aí Uns pack Está bem carinho É a melhor que a gente tem No momento É a melhor linha Que a gente tem no momento Porque as outras Basicamente Pra mim É uma decepção Poucos se salvam Da Epic Evolution E a Epic Attack Não me interessa Que essa linha Pessoal De Caos Terrell Que é a principal Até o momento A nossa única esperança Que a Matel Melhore Tanto no material E chega bastante Aqui no Brasil Em escala É a linha de Rebirth A gente estava com medo De ter Isso acontecido Com o Domínio Que chega Poucos assim No Brasil Mas o Domínio Chegou bastante E eu garanto Pra vocês Que o Rebirth Vai chegar bastante sim Então acho que A Matel Vai voltar aos auges Na linha de Rebirth Que aí sim Eu estou animado A gente tem que estar animado Mas no momento A gente tem que se contentar Com isso Então Vamos ver Como eu já disse A linha de Caos Terrell Que é a melhor Que a gente tem no momento Mas infelizmente Poucos estão chegando No Brasil Os que estão chegando Tão absurdo Tanto o Black Pinax Como eu já disse Para você É a melhor figura do ano Só que o preço Quase 500 reais O Chuchu Mimos Não vai chegar nem tão cedo O Baryonyx Leogis Que a gente teve Recentemente O vazamento dele Infelizmente Eu acho que não vai chegar Nem tão cedo Aqui no Brasil Não chegou nem na gringa Lá direito Imagine aqui Então cara É um delay Que a gente tem aqui Para os toys Chegar aqui no Brasil É um delay Quando tiver Rebirth Eu acho que vão chegar Esses toys De Caos Terrell Mas vamos ver pessoal Então no momento O preço não dá A distribuição Está uma porcaria Aqui do Brasil O dólar aumentando Os preços abusivos E a Matel também Deixando pouco a desejar No termo de material E espécies Que ninguém quer saber Cara Tantos dinossauros incríveis Que ela podia lançar aqui Um Camarasauro Um Saurpagnex Tá ligado Um Ultra Rapto Um Deinônico Mas não É só bichos Que foram Descobertos esses dias Já gapiu Eu descobri Graças a um inscrito Que falou que ele foi Descoberto esses dias Acho que na Argentina E a Matel O que passa na cabeça Da Matel É complicado demais Então é isso pessoal Vocês ainda acham Que vale a pena Colecionar até o momento De nos dar Matel Aqui no Brasil Eu tenho minhas dúvidas E eu mostrei os fatos Pra vocês E cara Tô até com medo De Rebirth E ser caro Os toys Vamos ver Tudo é possível Tá muito cedo ainda Dá pra pensar na linha De Jurássico De Rebirth Então é isso pessoal Tá bem difícil Colecionar dinos Aqui no Brasil A culpa basicamente É quase que Do Brasil Em si Da inflação Então é isso pessoal Tá bem difícil Colecionar dinos Da Matel Aqui no Brasil Pelo menos no momento Vamos ver Vamos ver a linha Vamos ver a linha de Rebirth Se vai chegar Em grande escala A distribuição Dos dinos Aqui no Brasil Tá ridícula Tá pior Que a de domínio E olha que de domínio Cara Veio bastante Mas alguns dinos Não vieram E é isso A nossa última esperança Agora Pra colecionar dinos De vez Aqui no Brasil Ficar em alta Esse termo De colecionar É o Rebirth Porque até o momento Tá triste A distribuição O preço A inflação E a Matel Às vezes Tá pisando na bola Em termos Da linhas Que não tão Nada interessante E o material Os dinos Os mesmos mecanismos As mesmas espécies Já já Vocês vão ver Ela vai anunciar Uma linha nova E vai ter Os mesmos de sempre T-rex Os de sábios Os de sempre Então É bem triste Então esse aqui foi o vídeo Gente o vídeo Até que bem rapidinho É meio que uma Crítica social Entre aspas Vocês concordam comigo? Vocês também perderam Essa vontade De colecionar Dinos A Matel Nos dias de hoje Comentem aí Nos comentários Então é isso Gente Até a próxima Falou